O sábado começou bem agitado aqui no Instituto Alça Pintada. Nós estamos aqui com a turma da Aquanature aqui de Rio Verde fazendo o nosso lago artificial em frente à nossa casa. Então é frente ao redor, vai ser um sonho sendo realizado porque eu sempre quis fazer esse lago natural e agora está surgindo essa oportunidade. Então está todo mundo aqui empenhado em andar logo com o serviço porque depois que você abre esse buraco, a gente quer ver ele cheio d'água o mais rápido possível. O que eu livo vai ser esse aqui, nós vamos trabalhar uma coisa para cima, mas... Embaixo de barranco aqui. Eu vou ter que nivelar aqui, mas por enquanto eu pregunto isso não. Tá. O que eu desliga é grande em barco, começa o seu papo no cima agora. É, está certo. Quem ribe lá, a água vai morrer no barranco. É, está certo. E aí